A lei do ex continua imperando no estádio Santa Cruz. O Botafogo foi derrotado pelo Vila Nova por 3 a 0 pela 13ª rodada do brasileiro Série B. O jogo foi marcado por mais protestos da torcida que não vê o time vencer há um mês. Os dois times entraram em campo pressionando. A primeira etapa da partida foi marcada por muitas oportunidades criadas nos dois lados. Logo nos cinco primeiros minutos, o Vila Nova de Goiás assustou a defesa tricolor. Everton Brito recebeu de cabeça e mandou para fora. O Botafogo também colocou o goleiro adversário para trabalhar. Primeiro com um toque de Lucas Cardoso para Salatiel. O atacante chutou cruzado e Denis Júnior defendeu. Logo em seguida, após cobrança de lateral, a bola sobrou para Mantuan arriscar de fora da área, mas Denis espalmou. A partir dos 17 minutos, o Tigre conseguiu dominar o jogo e manter a bola no campo de ataque. Léo Duarte lançou para Caio Dantas arriscar uma bicicleta, mas Vitor Souza mandou para fora. Cinco minutos depois, o Botafogo deu condição. A equipe goiana aproveitou uma saída de bola errada do tricolor para abrir o placar. Tarek deixou a bola nos pés de Everton Brito, que ajeitou para Neto Pessoa. O atacante, que já teve passagem pelo Pantera, não deu chances para o goleiro tricolor. 1 a 0 para o Vila Nova. E não parou por aí. A lei do ex foi dobrada no Santa Cruz. Aos 33 minutos, Caio Dantas, que deixou o bota há três meses, ampliou para o Vila Nova. O centroavante conseguiu se livrar da marcação e mandar por cima de Vitor Souza. 2 a 0 para o Tigre. No fim da primeira etapa, o Pantera tentou diminuir a diferença. Guilherme Madruga arriscou de longe e o goleiro espalmou para escanteio. Na cobrança, Márcio Silva recebeu e cabeceou para fora. Na volta do segundo tempo, a equipe goiana não desperdiçou a primeira chance que teve. Aos 9 minutos, Caio Dantas de novo balançou as redes para o Tigre. O centroavante saiu na cara do gol e precisou apenas de um toquinho na bola para marcar. 3 a 0 Vila Nova. O Botafogo parecia nem ter voltado do vestiário. E os visitantes aproveitaram para arriscar. Aos 23 minutos, o goleiro Vitor Souza furou e quase entregou de bandeja para o adversário ampliar. Ele sentiu o joelho e precisou ser substituído. Com a vantagem, o Tigre tirou o pé. Aí o Pantera até se aproximou da área, mas não conseguiu finalizar diversas vezes. Final de jogo no Santa Cruz, Botafogo 0 Vila Nova 3. A última vez que o Pantera somou 3 pontos na tabela foi há um mês contra o Mirassol. Desde então, o Botafogo vive um jejum de vitórias. Está a 5 jogos sem vencer no campeonato. E a paciência da torcida tricolor está perto do fim. A partida foi marcada por muitos protestos por conta da atuação do time, pedindo, inclusive, a saída do técnico Adilson Batista. Eu respeito, eu já estou acostumado com isso. E confesso que já recebi maiores pressões e suportei. Eu estou tentando ajudar. O importante quando o treinador consegue ainda dormir é quando se cria. O duro é não criar. Aí pega as coisas e vai embora. Evidente que eu estou triste, chateado, gostaria de ter uma pontuação melhor, gostaria de ter vencido os jogos aqui. A gente conseguiu duas vitórias fora, como se fosse uma derrota hoje. Mas a gente sempre pensa em melhorar. O próximo compromisso do Bota é fora de casa, na terça-feira, às 9h30 da noite, contra o novo Horizontino, que está no topo da tabela. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.